Música Daqui a pouquinho as meninas vão pra aula de balé Lucas, será que hoje as meninas vão pra aula de balé? Eu acho que sim, Anícia Vou perguntar da mamãe Mamãe, sim, Anícia Hoje as meninas vão pra aula de balé? Sim Daqui a pouquinho Ah tá A mamãe disse que elas vão Bom meninas, é melhor a gente pegar nossas coisas aí, né? Porque daqui a pouco já vai ficar tarde É, vamos logo, vamos pegar nossas sapatilhas de balé e vamos O carro ele tá lá na garagem, tá bom meninas? Então vamos lá, let's go Vou pentear meu cabelo Lorena, eu preciso do pente Tá, já vou levar Aqui Sofia, eu pente Ah, obrigada Lorena De nada maninha Pronto, já pentei meu cabelo, agora eu já tô pronta Agora eu só vou secar meu cabelo Pronto, agora vamos, né? Esse carro tá bem cheio, né meninas? Vocês não acham? Sim, eu acho muito Então vamos logo, senão a gente vai se atrasar Chegamos, agora vamos colocar as sapatilhas de balé Eu já coloquei as minhas Pronto, agora vamos treinar meninas Eu acho que a minha já tá quase ficando reta Você não acha, Lorena? Sim, você já está quase Eu ainda falto muito Meninas, a minha já tá bem retinha Que bom, Bia Pronto, consegui Ai, eu acho que eu vou dormir um pouquinho Quem colocou o alarme pra despertar essa hora, hein? Ups, foi eu que coloquei o alarme pra despertar Ai meninas, eu já cansei Tô exausta Ai, eu ainda não tô cansada, meninas Eu vou treinar até eu conseguir ficar boa Ai, eu não consigo mais não Nem eu Ai, estou morta de cansaço As minhas pernas estão doendo As minhas não tá, porque eu tava treinando esses dias Vocês não treinaram nunca mais, né? Então por isso que a perna de vocês ainda tá bem dura Verdade, eu não deveria ter parado de treinar Agora minhas pernas vão ficar dolorosas Então meninas, vamos pra casa? Vamos! Ai, até que enfim Reclamou, né? Pronto, agora eu só vou colocar mais esse daqui E já estou pronta Pronto, já coloquei os meus dois sapatos Agora, vamos lá Pelo visto, vou ter que ir aqui atrás mesmo, né? Porque naquela hora já tava apertado Aqui atrás ainda tá de boa Então vamos embora, né, meninas? Sim, vamos logo Talvez a Melissa esteja dormindo Porque todo dia à tarde eles dormem A gente, né? A gente não dormiu porque a gente teve que ir pra aula de balé Chegamos! Ai, gente, eu deitei aqui no sofá um pouquinho Porque eu tô exausta da aula de balé, gente Hoje foi muito cansativo E agora a gente vai dormir A gente não vai fazer muito barulho Pra não acordar nem o Felipe E nem a Melissa e nem as crianças, gente Porque a gente agora vai dormir Então foi isso, o vídeo da nossa tarde E indo, né, na aula de balé Então, beijo e tchau Espero que vocês tenham gostado Pessoal, vou ter aqui rapidinho pra dizer pra vocês Tchau Beijo da Alicia E beijo do local Tchau 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 Beijos Tchau Tchau